Deixa no comentário aí galera, se você sabe quem comenta lá atrás, se é um cara ou se é um computador que fica ali, mano, eu já do caralho Agora nós vai, nós já sabe aonde, quem tá aí, quem tá aqui nesse bagulho Isso mesmo, pegar o Yakisoba, e agora lá pro cliente, Yakisoba, levar minha Yakisoba pro cliente, ó Levar meu macarrão, ó Segura, pá, é nóis Motovlog na parada, entregador no NoFu da Aracaju Respeita, pá É o final da poeiria aqui, ó, antes da praça Ô, filhado, não sabe não, fica aí, mal que nem cachorro não É que sobra aqui, mano, bem, bem aqui Aqui, ó, não demora não, é que sobra, hum Cheguei, galera Vou dar um pausa, né, pai Ó, é pra um dia aí Dá Vou pegar aqui, pá, pá, pá É bem sumir, vai bem Não é longe não, é perto Vai dar uns seis quilômetros, eu acho Cheguei no bagulho Deixa eu ver Tá ali um quilo, dois de um quilo, Yakisoba Ó, hashtag sete, tá saindo, hum Hashtag sete, pessoal Hashtag sete é a saída, pessoal, você que não sabe Hashtag sete, já saiu sete pedidos, tá ligado? Então já fica ligeiro Boa noite, irmão Tá finalizado, viu? Obrigado Tá finalizado, mano Cinco quilômetros, deu pra cima Cinco e quinhentos Vamos ver quanto a gente vai ganhar, hein Vamos ver quanto a gente vai ganhar E vai levater a meta, pai Todo dia, rodando até meia-noite De seis à meia-noite Todo dia Vamos ver quanto a gente vai ganhar Vai tirar por semana, beleza? Vamos ver quanto a gente vai tirar por semana Não sei nem quanto a gente vai tirar por semana Não sei nem quanto a gente vai tirar por semana Não sei nem quanto a gente vai tirar por semana Não sei nem quanto a gente vai ganhar Não vou aguardar, né? Eu posso entrar aqui Ou posso roubar ali Não vou roubar Não vou roubar Porque Porra, velho É aquele negócio, né, velho Cheio de quebra-mola Com o cais aí Uma de 30 anos É embaçada Aí eu vim pra aqui Pra dizer que eu vim de lá Sei lá A gente tá no movimento da porra Vim de carro Bom, eu vim aqui É uma aqui já na Alguma coisa rondon Sei lá Via rondon Sei lá Pra não ver essa pista Especionou Só sei que aqui Nós vai agora Na São Cristóvão Passar lá Na Universidade Federal Na Universidade Federal Do Sergipe Vocês que não conhecem aí A Universidade Federal Do Sergipe Vou mostrar pra vocês agora Pô, galera Pode se inscrever No meu canal aí Ativa o sininho Certo? Deixa o like Bota o seu comentário Construtivo Pra eu melhorar Botar conteúdo Pra vocês aqui Beleza Porque agora Certo? Eu vou mostrar pra vocês Vocês no seu sofazinho Eu vou mostrar pra vocês Aracaju Completo Lugares que vocês nunca viram Lugares que vocês nunca perceberam Onde comer Onde se alimenta Onde se reproduz Chega pra cá Porra Não, meu Fica ligado Vamo que vamo Daquele jeito Eu vou fazer Outros conteúdos Outros conteúdos Outros conteúdos Olha Tá no escorregado Ali Acho que isso aqui É E a Ali é a A under E a rocha Dezendo Esse é o meu 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 Tenerê Parceiro Tenerê É a moto Da pôr Já Vou desenrolar Uma Tenerê Pra mim Fé de Deus Fé de Deus Fé de uma Tenerê Iniciando ainda Vou trocar Essa bichinha aqui Por uma Tenerê 2014 2014 Topado Quem tiver Uma Tenerê 2014 Queira trocar Aqui na bichinha Com a volta Fala comigo aí Nos comentários Viu Aí eu vou Dar um jeito Falar com o Tirek Dar um jeito Vamos aqui Olha aí Olha aí Aí é São Cristóvão Cidade Mãe de Sergipe Viu A mãe rapariga De Sergipe Vambora Olha aí Aqui é o A Rufi Federal Federal A ID Tá aqui Vão dar a federal Polícia Não vou dar a ID Não Vão dar a federal É a pucha aí É a polícia federal A 300 Vai Mas você tá Com o motor Cuidado Você tá Eu acho que lá A 300 O negócio é Yamaha Papai Essa brose aqui É uma exceção Essa brose é uma exceção Galera Poxa O rodinho vem com tudo Na curva Velho Uma brilha De onde é Eu Fiz que tem que ter A direção defensiva Pessoal Que tá ligeiro Porque Esses caras É assim Velho Apagado em dojo Tá ligado Os caras Apagado em dojo Velho O cara vem com o pau Vai numa curva Velho Vou entrar aqui Quem conhece Conhece Rosa Elze Marquei no rosa Elze Vendo aquele Jex Vai dar Só pegar direto Bem de boa A entrega Pular Vou fazer aqui O show put Não Ok 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 Vou logo ali na frente Não tem nome Galera Não tem nome A pessoa Aí é foda Fica difícil A pessoa tem que colocar o nome Pô É que quando a pessoa Não bota e-mail Pede sem e-mail Tá ligado Mas como eu sei Que o lugar aqui É mais tranquilo Não é tão perigoso Vai ficar atrás Não vai ter lugar aí Pô E se tiver assim Não vou não Fica doido Aí vamos ver Qual é o 76 Número 76 Por aqui Chegando já já 52 O pai pra cá 60 76 Cadê Aí opa Boa noite Chegamos Valeu E aí galera Tamo aqui na Atalaia Vou deixar um pedido aqui agora Peguei lá no Extra Pra trazer aqui na Atalaia Vem um dinheirinho aí Deixa eu ver como é que tá aqui Agora eu tô aqui na Atalaia Vocês podem ver Tem muito entregador aqui na Atalaia Galera Agora é o seguinte As entregas daqui É meia complicado Porque São entregas pra longe demais Por exemplo Pra longe demais não Né Por exemplo É um local deserto A maioria das entregas daqui É pra local deserto Eu já fiz 3 entregas Vamos ver aqui Como é que tá aqui Os valores Vou mostrar a vocês Deixa eu ver se tem que dar uma claridade mais pra vocês verem Aqui é Tá vendo O dos shoes eu vou ganhar mais 2 reais Ganhei 9 reais Tá vendo Ganhei 2 reais aqui 2 reais aqui Foi 9 10 19 1 mais 11 Que vai entrar Mais 2 ali Deu 28 Vai ser 29 30 reais Ganhei 30 reais até agora Certo Quantos quilômetros Lembra que foi 640 Odei Olha o outro aí Aqui tá vendo Top galera É 688 Da 40 com 40 Gastei 1 litro E 10 1 litro 1 litro 1 litro 40 quilômetros 45 50 quilômetros Rodei Rodei 50 quilômetros Meio 30 conto Né Esse é o cálculo básico A verdade é essa Rodei 50 quilômetros E ganhei Na avenida Na Farolândia Aqui Deixa eu ver se é isso mesmo De lá pra levar na onde? Pô que maravilha papai Oi Já fico pro lado Lá vai gerar outra Obrigado meu pai Vambora Um vesdeirinho aí E ainda Voltar Pra onde eu quero voltar Quero voltar lá pra Luzia Ganhando é melhor ainda Né Então galera É Até agora De gasolina De gasolina Gastei 50 quilômetros Vamos dizer assim Rodei 50 quilômetros Que foi 88 né 88 Eu comecei com 40 640 quilômetros Agora tá com o CCGP8 Aí ganhei 80 Então vamos dizer que foi 1 litro Ganhei 1 litro Não 1 litro Porque pra calcular 1 litro é foda 1 litro Calcular ML É 1 litro Gastei 1 litro Né 1 litro Com E 1 litro Tá ok 6 conto 6 conto menos 50 24 reais Já ganhei 24 reais Aqui Viu Essas entregas 24 reais Livre 24 Aí vai botar 20 conto Bota 20 conto Livre E agora eu vou pegar Esse aqui Levar pra lá E aí Galera Vamos aí Gravando Vou mostrar pra vocês aqui O quanto Eu ganhei Nessa corrida Do Rosa Elze Né 5 quilômetros E 5 E o outro foi 4 4 e meio Vamos ver se Que medo Foi 4 e meio Qual é o quanto Eu faturei Vem aqui Olha galera Foi bom O Burger King Eu faturei R$ 7,60 Vou ganhar mais R$ 2 Vai dar R$ 9,60 O do O do Que soa Foi 8 contas 5 quilômetros E meio Aí no carro Aí no carro mais Mais 2 Dá 10 E aí Totalizando R$ 19,00 Quase 20 Em conta É Gostei Abrei quase 20 Em conta Rapidinho E assim E assim Que funciona O trabalho Vai fazendo Assim Vamos ganhar Nosso dinheiro De jeito Vou pegar aqui Pela rua Acre Pra sair lá Que é por aqui Tem um estabelecimento Que costuma chamar Vamos aguardar Vamos ver Vamos ver Vamos Vamos Abril A 99 trabalha assim, com comércios residenciais, entendeu, tem muitos comércios residenciais, que tem um caminhão que toca na 99. Aí você passa por aquele conteúdo dessa aqui, de repente, plim plim... Aliado? Chamo! 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 Pessoal! Vamo! Hoje eu tô que nem da bandeira, ninguém me segura! Essa academia aqui é biofute, é uma rede da academia na verdade, tem em todo canto.